Bom dia pra vocês, esse domingo que tá friozinho, mas tá lindo, então eu queria fazer um convite, fazer um convite pra vocês não cozinharem em casa e virem almoçar aqui em Lisbela, porque a gente trocou o cardápio essa semana, tá lindo, o robalo com croce de ervas e purê de cenoura, o curry tá sensacional, a gente tem camarão e lula provençal, ratatouille, um nhoque com ragu de rabada, um monte de prato quentinho assim, delícia, e ainda tem, pro pessoal que não conseguiu comer no dia das mães, vou tá fazendo o repeteco da paeja hoje, então vem almoçar com a gente que tá sensacional. Vai lá pegar os pratos com esse, aqui ó, a fila já do pessoal esperando pra comer, porque agora chegou a hora do almoço do staff, você não, que hoje você não trabalhou, você pode sair da vila. Aqui ó, a nossa paeja, coisa linda, aí a Gil fez uma picanhinha. Saúde, meus bifianos! Hã? Bora, agora é a nossa hora. Bora! A gente não faz evidência, mas por que viver fingindo? Se eu não faço enganar meu coração. Eu sei que eu te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo, eu te pego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. só quero ouvir você e dizer que sim. Se eu não fui um homem pra você, eu te digo que tudo não passou de um sonho, sem o amor que te proponho. Vou ficar bebo com coca, gente! Chegando com coca-cola! Atal Defense Chira, eu te amo, que tudo o imponho tem que acontecer! Certificado! E eu te amo? Ele tem que fazer o que funciona! E não tem que fazer isso! E então, você não ficou do que mudar deccação. Eu te amo, estou... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto